Jesus, Tu és a minha busca. Eu me aproximo do Senhor. Eu abro meu coração todos os dias ao Senhor. Eu quero receber o Seu cuidado, a Sua proteção, o livramento. Eu quero me aproximar cada dia mais da Sua palavra, da Sua sabedoria. Ah, como eu quero ser cuidada pelo Senhor. Como eu busco sentir a Sua presença viva perto de mim, me guardando, me livrando, me defendendo da laçada do inimigo, me afastando de toda e qualquer escuridão, segurando firme a minha mão e me motivando a não desistir, a seguir firme e forte na direção de um tempo de prosperidade, de abundância, de felicidade. Oh, Jesus, não permita que eu desista, nem tropece, nem me afaste da Sua sabedoria, dos Seus conselhos e da Sua orientação. Não permita que eu me precipite ou que tome decisões que me levarão a sofrimento. Oh, Jesus, cuida do meu coração, cuida da minha mente, purifica o meu ser e fortalece a minha estrutura física. Tira toda dor, tira toda enfermidade, cicatriza as feridas abertas no meu coração, me ensina a perdoar. Eu quero aprender a perdoar o meu irmão. Jesus, me cura. Jesus, alivia. Jesus, renova meu ser. Jesus, restaura os meus sonhos. Abençoa os meus planos. Jesus, fica aqui, me protegendo. Fica aqui, me mostrando o caminho certo. Fica aqui, faz morada em meu ser. Habita em mim, reside em meu lar. Oh, Jesus, eu tenho buscado estar em Sua presença. Fica aqui, eu preciso de Ti. Fica aqui, eu necessito aprender tanto. Fica comigo e com a minha família também. Eu agradeço, Jesus, por ouvir a minha voz e a minha simples oração. Ao Senhor, eu suplico, fica aqui. Perto do Senhor, eu quero estar. Amém. Lindo dia, abençoados. Se você se identifica com a minha espiritualidade, curte, envia para uma pessoa especial, inscreva-se no canal. Eu estou aqui. Se você precisa de uma oração, conte comigo. Deus te ama.